NÃO! Eu comecei morrendo. Os caras não estão esperando, hein? Chiquipaqui. Fala aí, rapaziada. Gravando com o sniper. Tô faltando aí a barretezinha. M9 8B. Podemos falar que essa aqui é uma sniper esquecida. Porque... Uma esquecida porque hoje ninguém mais joga do dela. Eu tô jogando aqui a leve uma boa de Deus Scout pra todo mundo. Então tá todo mundo aí tunado no cash, velho. Mas vamos que vamos. Então, falando um pouco dessa arma aqui. Pra quem acompanha aí o... O Itachi, o Chris também ouviu essa arma. Mas essa arma aqui, ela tanca bastante. Eu ia falar isso, ela não tancou. Vou comprovar. Ela tanca bastante. Não é muito rápido, não. Ela tem silenciador, mas... Se eu colocar silenciador aí, vai tancar pra caralho. Na época do Open Cup, que não valia a McMillan. Eu só achei até que ia... E essa barrete aqui. O pessoal... Muitos optavam por usar essa barrete aqui, ó. Pelo fato dela ter um kickscope melhor que o da Shaytech. E ter 10 balas no pente. E ter silenciador também, hein? Galerinha usava muito... Nossa, o cara aí. Até de manhã eu tô com reflexo muito. Galerinha usava muito silenciador nela. Ela é uma sniper bem estável, tá ligado? Você pode ver que... É... Se atira, fica parado, sabe? Bem esquisito. A mira não sobe, não. Fica paradona. Se liga aí. Tem cara aqui. Desculpa, eu não passo. Eu não consigo jogar muito bem com ela, não, velho. Acho ela bem estranha. Tem cara aqui, ó. Ela tem um kickscope até bom. Se for comparado com o da Shaytech e tal. Mas o fato dela ser esquecida hoje em dia é que existe sniper de... Sniper de... Sniper de... De GP melhores que ela. A própria... M... Acho que é a M40, né? Tem aquela de GP lá. Tem a... A própria Ossis também é melhor. Tem o kickscope e é mais rápido na cadência. Um defeito que eu acho dessa arma aí é de onde você tá com... Vou mostrar pra vocês, por exemplo. Só... Matar aqui. Vamos supor, se você tá com pistola na mão e você vai puxar a arma... Ela demora pra vir pra sua mão, entendeu? Tem uma câmera lente aí que vocês vão ver. Isso acaba sendo... Ui... Eu abri a mira tudo errado agora. Isso acaba sendo bastante ruim, velho. E eu tô com... Ela não vem com esse skin não. Esse skin aqui tem na conta do caveira. Ah, eu ia matar. O cara matou. Vamos ver se ele volta ali. Ah, vambora. Não, passou bem das canas do cara aqui. Ah, agora eu errei. Ó, puxado. Tá osso, mano. Puxado com essa arma aqui. Tá um cento de errado. Pegar um skillzinho mais fácil mesmo. Que os difíceis tá osso fazendo. Olha isso, mano. Errei o cara ali. Ó, ó o perfurante ali. Eita. Cara aí, passei igual a bosta. Pera aí. O cara é minhas costas. Nossa, tô errando muito tiro mesmo. Tô jogando mal. Mas vambora lá. Peguei um paradão aqui. Tentei dar HS pra contar, mas não rolou. Ai, me dropou. Não deu. Tá geral, geral, geral de bolsa do Scoutzira. É bom que não tem choro, né? Paradinha. Ae, caralho. Ae, caralho. Aleluia. Acertei uma... Caralho, cadê? Ó, ó, ó. Escuda essa barulheira de mata-pondo, caralho. Pau, pau, pau. Vai escutando, mano. Caveira, shot. Cão, 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 cão. Na moral. Nossa, tentei dar HS e não foi, velho. Por isso que eu sou ruim pra dar HS de snap com essa mira aqui, velho. Sou horrível pra pegar... Quando o cara tá gritado, sou muito ruim pra matar. Vai escutar e passo. Eu montei ainda, ó. Ah, infiliado. Nutique. Tem um lá na esquerda ainda, ó. Ali eu tava cercado, galera. Tinha que fazer. O pau tá quebrando, mano. O importante é ganhar um fuforal, né? Até que ela não tá tancando tanto, não. Se eu colocar o silenciador, acho que ela vai tancar mais. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver, peraí. Só tentar matar esse cara aí. Sempre tem um cara naquela escadinha, velho. Uma coisa boa pra vocês fazerem é decorar os lugares de respawn. Que é como se tiver no... Igual na sequência, se não tiver ninguém pra você mirar, você vira no lugar aqui e costuma aparecer. Nascer cara. Nossa, perdi o pulo ali. Ah, agora eu abri a mira, mas não pegou o que escope dela, né? Colocou o silenciador aqui. Tem que ficar... Ah, meu escopezinho de leve, mano. Ai, carai. Ali a mira tremeu demais, mano. O cara nas costas aqui. Hum, tancou. Perão de ano. Carai, não tô aguentando mais com esse barulho de scout aqui, mano. Cruz credo. Ai, agora é rei feio. Barulheiro de scout, mano. Só o bagulho do tipo de scout. Sou o diferentão. Acho que é só eu que não... Ah, não. Tem um cara ali que tá de... Não, acho que é só eu que não tô de warbork, me dançando aí. Tem um cara só que tá de AX. Não, que safado, mano. Papou o kill na hora. Mas é isso aí, pessoal. Essa daí é a Barret M98B. Voltando aí com a série de armas esquecidas. Série que tava meio esquecida, né? Voltando aí. E vamos pensar aí qual que vai ser a próxima conta... Salve aí pro Lorde e pro Caveira. Vamos pensar aí qual que vai ser a próxima arma aí. O precisão ficou boa, 63%, apesar de eu ter errado muitos tiros fáceis. Não acertei quase nenhuma puxada de mira, velho. Salve aí pra rapaziada. É o Rikyoshi, o Lloyd... E é isso aí, mano. É nóis, pessoal. Forte abraço aí. Tô quase o pano aqui na conta Caveira. E é isso aí, velho. Tchau.